Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação da família de Driosauro. Estou aqui com o Will, novamente aqui com a gente e a Baby ela não está mais com nós, por quê? Ela saiu numa peregrinação, ou seja, o que significa isso? Significa que ela decidiu explorar aí a ilha e a gente acabou ficando aqui, só eu e o Will novamente. Que triste né? Eles crescem tão depressa, meu Deus, é o que eu faço. Pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, toca a nova do Russell e a pergunta é que fica, cara, cadê o banheiro, mano? Novamente estamos sem banheiro, está difícil galera, não tem como criá-lo aqui, infelizmente, está difícil, o dinheiro, o orçamento não deixa. Mentira! Pronto, 100%, consegui. Aí ó, estou voltando. Eu vou deixar mais comida aí. Enquanto isso a fêmea está aqui em cima, olha o Duninho, olha que bonitinho. Maravilha né? Vou estocar mais. O Drill nem precisa comer muito aí ó, perfeito. E agora eu vou voltar ali e pegar mais comida. Onde é que era? É, aqui, achei. Aí ó. O bom é que a gente tem várias aqui em volta, não só essa planta aqui, mas essa aqui é mais perto. Então, morrer de fome a gente não vai. O bom também é que a gente conseguiu fazer perto da nossa toca né, o nosso Ninho. Então o filhote vai poder fugir tranquilamente. Com certeza, vai ficar tudo bem próximo. Vai ser uma maravilha. Caso a gente tenha né, que sair correndo, sair as pressas. Sim, sim. E até a água aqui na frente também né, o Laguin, que ele pode tomar água tranquilo. O ruim é que é meio longe, então vai penar o filhote. Vai ter que dar uma pernada. Vai ficar com a perna que nem a perna do pai, torneada. Vai virar um canguru né. Gigante as pernas. E pronto, 100%. Acho que nem precisamos mais colocar comida, porque já tem cento e poucos lá. Deixa eu ver se tem algum perigo aqui. Eu acho que de comida tá ok aqui já no Ninho, Roussel. Basta você colocar o que você tem aí. Regorgitar né, a comida. Regorgir vomitado ali. E aí, ela tá com 150 já, tá ótimo pra gente cara. Nossos filhotes vão conseguir crescer saudáveis e fortes. Sim, claro. Opa. Nossa, sem querer eu dei um grito. Rapaz. Estamos com um problema. Você tá ouvindo isso, Roussel? Acho que é tiranossauro. É tiranossauro. Meu Deus do céu. Estamos com um pequeno problema. Daqui de longe eu tô vendo, pelo que parece, um rex. Filhote. Ele adora caçar pequenos dinossauros. Eu não sei se ele me viu. Acho que não. Vou fugir daqui antes que ele me enxergue. Tô indo pra aí. Cuidado, Will. Daqui a pouco eu já tenho que ligar o N também. Porque eu não sei se vocês estão enxergando alguma coisa. Aí, ó. Tá. Beleza. Tem bastante comida. Só deixa eu ver se tem mesmo. Tá. Tem 150 de comida. Então tá tranquilo. Não precisamos nos preocupar. Opa. Bati a cabeça na árvore. Bati a cabeça na árvore. Eita, esse rex tá cada vez mais perto, parece. Rapaz. Esse rugido foi próximo, Roussel. Sim, é verdade. E eu tô precisando me alimentar e me hidratar, cara. Tô precisando tomar um pouco d'água. Tem como você proteger o ninho? Claro, claro. Pode ir. Obrigado. Vou ficar aqui. Que homem. Que exemplo. Que drill, né? Que homem não, pessoal. Que drill. Que exemplo. Cuidado que tinha um carnívoro chegando aí perto. Então fica de olho. Eu estou sentindo uma treta. Tá, vou ter que farejar um pouquinho. Tá. Meu olfato aqui pra ver onde está a comida mais próxima. Ah, tem aqui na frente, ó. Sim. Nossa, realmente é tudo muito próximo aqui. Que bom. Claro. Cuidado. Cadê o olho? Estou olhando com os olhos bem... Ai, que isso aí? Meu Deus. Roussel. Sério? Sério, sério, sério. Corre pro ninho, corre pro ninho. Ai, ai. Corre pra toca. Onde, onde? Giga. Corre, 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 corre. Corre. Sai daí, sai daí. Ele está aqui, ó. Já estou na toca. Eu estou na toca. Estou ameaçando ele. Nossa, ele quer me pegar. Eu vou afastar ele do nosso ninho. Você quer ajuda? Não precisa, não precisa. Eu vou fazer ele me perseguir. Corre, 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 corre. Acho que ele está me seguindo. Eu vou chamar a atenção dele gritando. Calma, 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 calma. Estou gritando aqui. Chamando a atenção dele. Ai, que isso? Meu Deus. Nossa, foi aqui perto, velho. Corre. Corre pro ninho. Sabe de estar toca? Sei, sei, sei. Estou indo pra ela. Ali, ó. O T-Rex ameaçou e expulsou o Giga. Boa. Caraca, onde é que está essa toca, velho? Onde é que está essa toca? Corre, 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 corre. Cara, o Giga quase te pegou, velho. Aqui, achei. Aí, ó. Perfeito. Nossa, caraca. Eu fui por pouco, mano. Eu vi que tinham vindo. Ainda bem que ele não sabe onde é que está a nossa toca. Perfeito. Nossa, cara, que bom, mano. Nossa, velho. Nossa, eu consegui assustar. Tipo assim, ó. Eu levei ele pro rio. Chamei a atenção. Veio o Tiranossauro. O Tiranossauro expulsou o Mini Giga. Ainda bem que ele é lerdo, né? Meu Deus do céu. Olha ele gritando. E pra ser sincero, Russell, eu nem tinha percebido que ele tinha chego perto, cara. Eu estava lá comendo de boas frutinhas. Sim. E, meu, quando eu vi ele já estava na minha frente. Sério? Ele quase se acertou? O que que eu... Meu, quase. Mas não, foi assim, um palmo de distância, cara. Ele ficou muito próximo. Como estava escurecendo, né? Eu não estava enxergando. Eu só vi aquela massa preta se aproximando, cara. Nossa, a gente conseguiu sair por pouco. Quase que a gente perdeu a mãe. Não, Deus, por favor, não. Ainda bem que deu tudo certo. Estamos bem e tranquilos. Vamos esperar um pouquinho aqui. E aí depois a gente sai pra ver se está tudo bem. Duas horas depois. Mano do céu. Tem um bicho aqui em cima. Está sentindo o cheiro? Estou, velho. Meu, cara, ele está muito próximo. Eles estão conversando, cara. Ele está cheirando. Tem algo aqui. Olha os passos. Olha os passos. Nossa, e agora? Será que é o Tiranossauro ou será que é o Giga? Acho que é o Giga, né? Nossa, bem na porta, velho. Mano do céu, velho. Está bem na porta. Eu acho que eles encontraram a nossa toca. Olha. Está vendo? Eu vou sair correndo. Vou chamar a atenção dele. Vou fazer ele se afastar do nosso ninho. Se não... Ele está... Aproveitar que ele está cheirando, tá ligado? Então ele não vai atacar. Olha. Olha, não tem nada aqui. Mas a gente está ouvindo os passos. Aqui, olha. Ele não está tão perto assim, velho. Ele está procurando. Ele não está tão perto. Aí o T-Rex. É. Ele acabou indo para lá. Beleza. Está limpo. Está limpo. Posso sair? Deixa eu ver como é que está o nosso ninho aqui. Está destruído ou não? Não, não está destruído. Preciso tomar água, cara. Será que dá para ir? Aí não sei. Talvez. Dá para arriscar. Mas está bem de noite. Está muito próximo ainda, cara. Sim, sim, sim. Tá. Nossa. E o medo? E o medo? E eu estou, cara. Eu estou gelado aqui por dentro. Não tem noção. Deixa eu entrar. Aí, entrei. Tá. É melhor a gente esperar mesmo. Ali fora está muito perigoso. Só corre. Só corre. Só vai. Só vai. Tomar água e vaza. Eita. Ai, meu Deus. Manda um beside. Calma. Manda um beside. Calma. Mas esse aí não. Fica aqui. Esse aí não. Esse aí não manda um beside, não. Cuidado, cuidado. Nossa, do lado do inimigo. Eu acho que ele já jantou. Por isso que ele não tem nada para a gente, cara. Eu acho que ele já jantou mesmo. Aí, do lado do T-Rex. Esse aí não é amigo, não. Corre. Cadê? É do Giga atrás de ti. Sai daí, sai daí, sai daí. Nossa. Quase, velho. Corre, corre, corre. Sobe, sobe, sobe. Volta pro Ninho, volta pro Ninho. Cadê o Ninho? Cadê? Não sei, velho. Não sei, tô perdido. Achei. Caraca. Achei. Na sorte, velho. Entrei. Entrei. Aí, perfeito. Beleza, então. Vamos ficar aqui deitado um pouco. E a gente já vai ficando por aqui, pessoal. Esperem, então, o próximo episódio. Esse aqui foi muito sinistro. A gente quase não conseguiu sobreviver. Vocês viram ali? Muito tenso. Chegou ali o Giga e também... A gente perdeu a Baby, né? Ela acabou saindo, né? Migrando pra outro local, explorando. E agora só tá a gente aqui. E aquele T-Rex também. Bom, então é isso. Esperem o próximo episódio pra ver o que vai acontecer. Se a gente vai conseguir fazer o Ninho ou não. Na verdade, não o Ninho, né? Mas sim, chamar algum filhote. Ter algum filhotinho. E não esqueçam aí também de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. E também seguir o Will aí que tá na descrição. Beleza? Então, valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri